E aí, Psyu, escuta essa. Se você tá atrasado pra comprar o presente de Dia dos Pais, não se preocupe. A Lupo tá preparando um presentão. Uma remessa de lançamentos como shorts, camisetas, underwears e meios tá chegando às lojas e grandes redes. Mas não espalha, porque senão as lojas vão ficar lotadas e vai ficar difícil comprar os presentes. Mas se por acaso você ficou sabendo, assim por acaso mesmo, dá uma passadinha pra comprar o presente do seu pai e confere tudo o que combina com o jeitinho dele de ser. Porque Lupo é love. A informação pede passagem no programa Dois em Um. Dois em Um Bom dia, bom dia Que bom ter você em nossa sintonia Aqui a sua manhã tem muita música e alegria Vai começar Bom dia, bom dia Oi, bom dia, bom dia Estamos chegando Que barato ter você aí do outro lado do rádio Dois em Um Dois em Um Agora Música, interatividade E confiabilidade na informação Dois em Um Dois em Um Com Cacá Lucena e Foliana Siqueira Dois em Um Confiabilidade na informação E a melhor música No Dois em Um Olá senhoras e senhores Bom dia, bom dia Estamos chegando Pra mais um programaço Dois em Um Já estamos no ar a partir de agora Também através do Facebook Em áudio e vídeo Você nos acompanha Em qualquer parte do planeta Nos comandos técnicos da edição Nosso querido Deus e uma rocha Luciano Gomes Hoje é sexta-feira Coloca esse sorrisão no rosto Vamos à luta Sexta-feira Gente, que barato Mais um Um velho e bom fim de semana Foliana Siqueira na bancada Comigo, bom dia Opa, bom dia Cacá Lucena Bom dia pra você Ouvinte do Dois em Um Seja muito bem-vindo É mais uma Sexta-feira Que bate na porta É mais uma Sexta-feira Que a gente chega com tudo Pra te fazer Uma manhã Mais alegre Mais completa Bem-vindo Você que tá com a gente Aí no nosso Youtube Vai lá Se inscreva no nosso canal Do Youtube Deixa aí aquele Ativa, né? O nosso sininho Pra quando a gente entrar no ar Você receber o aviso aí Vai lá, tá? O Youtube da 96FM Sempre com você Ou pelo Facebook Você acompanha ao vivo A nossa programação aqui Tudo que acontece nos bastidores Certo? Bom dia pra você Do sul do estado Meu grupinho querido Minha cidade linda Abraço pra você Que nos ouve agora Através da 95,9 A Rádio Mais FM Bom dia Olha, atenção Pro endereço aí No Facebook, né? Dona Poli Facebook.com Barra 96FM No Youtube 96FM Sempre com você Vai lá Você tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem Tudo certinho? Tudo certo Prontos pra mais um dia Pra todo mundo Já começou Gente Já começou Já tá Nossa querida Repórter Maracinho Traz Uma zona Zônia Legal Lembrando Que hoje Né? Literalmente Na sexta-feira Oportunidades Para o desenvolvimento Sustentável A zona Legal Oito horas Doze mil Dos destaques Do programa De hoje Em Augusto Quarto ataque Só esse ano E olha Os vigilantes Reagiram O ataque E conseguiram Chegar Até o destacamento Da Polícia Militar De Arapoema Cidade que você conhece Muito bem Né Dona Voli? Sim Conheço sim Cacá E a gente conta Já já Esse trabalho Fantástico Da polícia Que impediu Esse ataque Que levasse Mas os caras Vieram Preparados Armamento Para derrubar A aeronave Para derrubar A aeronave Sim Sim Oito horas Quatorze minutos Para você Seja bem-vindo Seja bem-vinda Estamos Para toda Capital Palmas E mais quarenta e duas cidades Através da Noventa e seis vírgula um A sua noventa e seis Estamos ao vivo também Em conexão A partir de agora Através da noventa e cinco vírgula nove A Rádio Mais FM Para toda a nossa Grupo Zona de Açúcar E dezessete cidades Que compreendem A região sul Estamos chegando até Porangatu, Goiás Através do nosso sinal E em todo o planeta Através do Facebook Ponto com Barra noventa e seis FM No YouTube Qual o endereço Eu não vou ler Você vai lá Noventa e seis FM Sempre com você E a gente está lá Ao vivo Para você Muito bem São oito horas Quatorze minutos Vamos de música Gente Nesta Sexta-feira A você meu amigo No carro No comércio No trabalho Aonde você estiver Muito obrigado Pelo carinho sempre Vai na forma da mãe Vai lá Sei que eu não liguei nunca mais Pra falar que tô sentindo falta Do que a gente era um tempo atrás Mas Põe cadeado e me prende do seu lado Seu amor Deixe o meu coração mais calmo Sei que eu não liguei nunca mais Pra falar que tô sentindo falta Do que a gente era um tempo atrás Mas O meu coração bate aí dentro de você E ele insiste em achar Que um dia a gente vai voltar É muito amor pro tempo acabar Tem que fugir, amé Você de novo na minha vida E a sua boca menos de um pau Seu beijo deixe o coração mais calmo Tem que fugir, amé Você de novo na minha vida Seu beijo deixe o coração mais calmo Tem que fugir, amé Você de novo na minha vida Seu beijo deixe o coração mais calmo Tem que fugir, amé Tem que fugir, amé Tem que fugir, amé O teu amor deixe o meu coração mais calmo O amor 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 Mas você foi embora e ele se quebrou Cê sabe, já faz tanto tempo que eu queria te provar o meu valor E te mostrar tudo de bom que eu aprendi com a vida Ai, 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 eu já tentei Fiz o que pude, quero ficar bem Mas você me ilude E eu espero Espero que um dia você saiba da minha história E leve consigo tudo que tiver na memória Espero que um dia você lembre da nossa história Enquanto eu finjo que tô bem o meu coração chora Tão forte e tão consistente era o meu amor Mas você foi embora e ele se quebrou Cê sabe, já faz tanto tempo que eu queria te provar o meu valor E te mostrar tudo de bom que eu aprendi com a vida Ai, 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 eu já tentei Fiz o que pude Fiz o que pude Quero ficar bem Mas você me ilude E eu espero Espero que um dia você saiba da minha história E leve consigo tudo que tiver na memória Espero que um dia você lembre da nossa história Enquanto eu finjo que tô bem o meu coração chora Uh, 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 uh Tá tudo bem, os comentários não me afetam mais Mas você tá bem, na ligação de ontem você chorou demais Falando amor, volto sem você, não sei viver Que tá contando as horas e tá louca pra me ver É bem contraditório ver você falando assim Ontem você me amava e hoje faz pouco de mim Dá risadinha falando que a gente não durou E as amiguinhas nem sonham que ontem cê me ligou e implorou Dá risadinha falando que a gente não durou Bom dia, esse é o som da Isa, ela tá com tudo e não tá prosa E Marcelo Falcão do Rafa, bom dia, oito horas, vinte e dois minutos agora Bom dia Bom dia Mais alegria Gente, é sexta-feira, o velho e bom fim de semana está no ar, pra você ligado, acompanhando o nosso programa, já já vamos atender, tem muitos internautas aqui já, mandando mensagens, dona Polícia Pois é, você pode participar com a gente também, o telefone 3218 4910 Isso Mandar sua música aí pra quem você quiser participar com a gente, afinal de contas é sexta-feira, participe aí E olha, reconhecimento dos cursos de direito e enfermagem da Unitins em Augustinópolis beneficia quase mil alunos Pois é, isso mesmo, quase mil alunos e egressos da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins Campus Augustinópolis estão sendo beneficiados diretamente com reconhecimento dos cursos de direito e enfermagem oferecidos na unidade O reconhecimento do curso é uma exigência legal para a validade dos diplomas dos acadêmicos que até agora não podiam ser expedidos porque os cursos não eram reconhecidos E olha, a partir de agora a Unitins inicia a expedição de centenas de diplomas aos egressos desses dois cursos com a devida validade legal E os documentos expedidos anteriormente em atendimento a decisões judiciais serão remetidos conforme informa a reitoria da Universidade Os cursos foram reconhecidos por um período de três anos pelo Conselho Estadual de Educação e os atos de reconhecimento publicados pelo governador Mauro Carlesi no Diário Oficial do Tocantins O reconhecimento de curso é necessário para a expedição de diploma dos estudantes No caso da Unitins, por ser uma instituição de ensino estadual, a tarefa pelo reconhecimento de cursos é do Conselho Estadual de Educação No caso das universidades federais e particulares, essa responsabilidade é do Ministério da Educação, MEC No reconhecimento dos cursos, o CE avalia cargurar instalações da universidade, estrutura de biblioteca, corpo docente, entre outros aspectos Pois é, e olha, o reitor da Unitins, o professor Augusto Rezende, comemora a conquista que, segundo ele, é resultado da evolução da gestão que tem trabalhado para melhorar a qualidade do serviço e no cumprimento de indicadores Portanto, reconhecimento aí dos cursos de direito e enfermagem da Unitins em Augusto e Nobre vai beneficiar quase mil alunos Pessoal, ela tá feliz da vida, né? Principalmente os acadêmicos, claro Muito bem, oito horas, vinte e quatro minutos agora, vamos atender os internautas Oi, oi, bom dia, bom dia, sua Rosilene Oi, Rosilene do Taquari, como é que você tá, Rosilene, tudo bem? Olha, gostaria de ouvir a música do Henrique Juliano, arruma um cantinho aí Ofereço a todos que estão ouvindo o programa dois em um, já já tem a previsão do tempo Alô, beijos pra Lia Lua, oi Lia Ah, não, 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 o recado não é esse Grande abraço pra você, tá bom, Lia? Três, dois, um, oito, quarenta e nove, dez Quem tá com a gente também, nossa amiga Tânia Oliveira, oi Tânia, bom dia pra você, pessoal de Grupi O Coronel Alon, né, também, nosso ouvinte Grande Coronel Alon, sempre ligado aqui no programa E olha, tem, tem, a, a, a nossa querida ouvinte também, Poliana Raimunda A gente, a Raimunda ouvia, é, ouvia, né, tanto o Cacá quanto a Poliana É, lá em Grupi, já está há um ano aqui na capital A Raimunda e também o Elias A gente sempre encontra esse pessoal ali no finalzinho da tarde, né, na velha caminhada, né De segunda a sexta, ali no Parque dos Povos Indígenas Um abraço pra você, viu, Raimunda, muito obrigado Alô também, é, pra o nosso querido, o Luiz Carlos Lá, Didi Bernardo Saião Sempre ligado no programa Dois em Um Opiniões distintas, mas com um único objetivo Manter você bem informado Programa Dois em Um Essa é do Dilcinho Péssimo Negócio Bom dia Oito e vinte e seis Tá tudo errado, mas é perfeito Quando eu te beijo, quando eu me deito Quando eu aceito e me prometo Que nunca mais Eu me desfaço dos meus conceitos E me desarmo de tantos medos Deixa eu sentir pra não ter que pensar Não quero agora ter que acordar A tua pele é camuflagem Que no meu corpo segue viagem Onde é que estão as nossas fronteiras Eu te confundo comigo mesma A tua pele é camuflagem Que no meu corpo segue viagem Onde é que estão as nossas fronteiras Eu te confundo comigo mesma Tá tudo errado, mas é perfeito Quando eu te beijo, quando eu me deito Quando eu aceito e me prometo Que nunca mais Eu me desfaço dos meus conceitos E me desarmo de tantos medos Deixa eu sentir pra não ter que pensar Não quero agora ter que acordar A tua pele é camuflagem Que no meu corpo segue viagem Onde é que estão as nossas fronteiras Eu te confundo comigo mesma A tua pele é camuflagem Que no meu corpo segue viagem Onde é que estão as nossas fronteiras Eu te confundo comigo mesma A tua pele é camuflagem Que no meu corpo segue viagem Onde é que estão as nossas fronteiras Eu te confundo comigo mesma Ela parece atriz de cinema Chegou aqui no esquema De ser a mulher do meu poema Ela sabe da minha intenção Nem de nariz empinado Chego olhando de lado Ela danceu amarrada Ela parou meu coração Ela sabe o que eu quero Eu não sei se ela me quer Eu fico aqui e espero Qualquer sinal que ela der Ela me intimida 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 Com um vestidinho da hora Quase indissou foda Ela não implora pela minha atenção Vem devagar pro meu lado Cabelo tudo suado Ela danceu amarrado Ela parou meu coração Ela sabe o que eu quero Eu não sei se ela me quer Eu fico aqui, espero qualquer sinal que ela der Ela me intimida 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 A mão chorando frio O joelho tremendo A cabeça mil O que é que eu vou falar? Estralando os dedos Lendo a unha Um trinquinho medo Mais um whisky pra me relaxar Ela me intimida 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Doni, o que substituiu lá no jornal, no jornal hoje, né? O Evaristo Costa. Exatamente. Pediu demissão. Pediu demissão. O que aconteceu com o Doni, ele que saiu da Globo News, né? Era a âncora do Globo, de programa, de telejornal da Globo News. Já muitas apostas para ser o substituto de William Bonner no Jornal Nacional. Ele já era cotado para isso? Já era cotado. E também para apresentar o Fantástico. Aliás, já apresentou o Fantástico algumas vezes. Ou seja, era uma grande aposta aí da Rede Globo. Mas aconteceu aquilo que ele não queria que acontecesse, viu? E aí ele resolveu, ele mesmo, pedir demissão ao diretor de jornalismo, Ali Câmel. Ele na mensagem, ele alegou que foi vítima. Enfim, a gente conta essa história já já para você. Quando a gente voltar... Gente, o que aconteceu então? Vamos contar já já para você, viu? O que será que aconteceu com ele? Por que ele pediu demissão? Pediu demissão antes de ser mandado embora. A verdade é essa. Falou, peraí, deixa eu ficar mais mentindo. Peraí, peraí, antes que me mandem, eu estou saindo fora. Você prefere, você quer pedir ou você quer ser mandado? Escolhe, gente. Pede para sair. Bota ele no saco, pede para sair. Nossos queridos editores ali nos comandos técnicos, né? Trazendo a melhor imagem sempre. Grande Luciano Gomes, o Deus de Marrocha, o nosso querido Popó, o grande mago da tecnologia. Sempre está bem colaborando, ajudando. Afinal de contas, tem dado todo o suporte, né? Sempre um grande profissional, viu? Oito horas, trinta e cinco minutos agora. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que bom ter você em nossa sintonia É sempre bom demais ter você aqui Aqui é a sua manhã Nós vamos pro intervalo, vamos tomar um cafezinho, gente, rapidão Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu te encontrei E toda pressa desapareceu Tô pensando em me abandonar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Todo dia Todo dia Todo dia Até matar rugas em mim Até perceber que tempo foi Insuficiente pra te amar o quanto quis Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu te encontrei E já brotou em mim Bom dia! Bom dia! Bom dia, boa sexta-feira Bom fim de semana pra você Aonde você estiver sempre em casa, no trabalho Pra você no caramba, obrigado pela carona Aos meus queridos amigos caminhoneiros Trafegando pela BR153 Aonde você estiver com o rádio ligado Ou também através das nossas redes sociais Você acompanha em áudio e vídeo São três câmaras integradas Mostrando tudo o que acontece aqui nos estúdios, Poli Pelo Facebook e também pelo nosso YouTube Você pode ir lá, se inscreve no nosso canal E acompanha tudo em tempo real, ao vivo aqui, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Pérez Tá ligada com a gente? Um abraço pra vocês aí, pessoal, lá em Gurupi A agradecer também a companhia do nosso amigo Mineiro Lá na Pastelaria do Mineiro Bom dia! Muito bem, oito horas e trinta e nove minutos Tá na hora da previsão do tempo Previsão do tempo E aí, chove? Será se chove? Será se vai continuar fazendo esse caloracho? Será como é que vai estar o tempo pra essa sexta-feira? Ou pro fim de semana? Quem traz os detalhes pra gente é sempre ele Claro, o nosso querido meteorologista Luiz Cabral Supercompetente Alô, Luiz Cabral Bom dia! Bom dia, Cacá Lucena Bom dia, Poliana Siqueira Bom dia, os ouvintes São noventa e seis FM Nesta quinta-feira, a temperatura máxima superou mais uma vez os trinta e sete graus E no município de Piúm, a máxima chegou aos trinta e oito graus Já no município de Paranã, a umidade relativa do ar chegou aos quinze por cento O padrão atmosférico de tempo seco não muda e nesta sexta-feira deveríamos ter mais um dia de termômetros elevados e baixos índices de umidade relativa do ar Em Araguaíno, o sol aparece entre nuvens e a temperatura máxima chega aos trinta e cinco graus com mínima de dezessete graus Em Palmas, dia de sol com variação da nebulosidade e a temperatura máxima chega aos trinta e sete graus com mínima de dezenove graus Em Gorupi, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura máxima chega aos trinta e seis graus com mínima de vinte graus Em Canópolis, dia de sol entre poucas nuvens e a temperatura máxima chega aos trinta e dois graus com mínima de dezenove graus Para o final de semana, o tempo não muda e os dias seguem quentes e com muito calor Eu sigo por aqui e um forte abraço a todos Muito bem, obrigado, o meteorologista Luiz Cabral trazendo a previsão do tempo para esta sexta-feira Oh, saudade da chuva do Caju, da chuva do Piqui, essa não veio 3218-4910 é o telefone, e aí, e aí, e aí, por que que ele pediu as contas? Por que que ele saiu da Globo? Por que que ele pediu demissão do Plim Plim para o El Camel? E aí, a pergunta que não quer calar, qual foi o problema? Pois é, Cacá, o Doni Denutio pediu demissão da Globo após um escândalo milionário aí com o banco, viu? De acordo com a coluna de Daniel Castro, do site Notícias da TV Ele resolveu pedir demissão após a Globo descobrir através de uma também exclusiva de Daniel Castro Que o jornalista tinha faturado mais de sete milhões de reais Produzindo aí shows telepresenciais para o Banco Bradesco Isso fere os princípios editoriais da emissora, que é a isenção jornalística Ou seja, contrato aí de 60 milhões de reais com o Bradesco Levou o Doni, né, e também a Samidana a deixarem a Globo Ele enviou ontem um e-mail para o Alicame, o diretor-geral de jornalismo Reconhecendo que contrariou o código de conduta do jornalista da emissora Mas a princípio ele falou, não, eu não lembro disso não, peraí, vamos ver E aí, eu não sei como esse povo tem acesso, né, fizeram uma varredura na vida dele Em meios antigos, vieram tudo à tona E aí, chegou a hora que ele falou, é melhor eu pedir demissão, viu? Gente, já não dá mais para tapar o sol com a peneira Hoje não tem mais como você ficar escondido Antes em Brasília tudo acabava em pizza, hoje não, tudo acaba no Supremo Ou seja, uma hora você vai ser descoberto, velho Agora, o fato é que infelizmente, infelizmente, nesse país, o que mais se coloca grana O que se coloca grana nesse país para as pessoas darem palestra E viverem a bel prazer nesse mundão de, meu Deus, infelizmente é o que acontece Ou seja, essas grandes ONGs internacionais Por que esses caras acabam deturpando a imagem do Brasil afora? Por quê? Porque nesse caso, esse governo não está abrindo muito a torneirinha, não, velho Ou seja, a coisa está mudando, está acabando essa, sabe, essa velha mamata Não, eu sou jornalista, eu sou um profissional, eu vou dar palestra aqui, eu vou conseguir alguns milhões Isso é fato, infelizmente, o que acontece nesse Brasil há anos e anos e anos E que agora está vindo à tona, nesse caso, o dono dançou Sim, a questão de palestras, né, de... Não, mas nesse caso tem tudo a ver também, né, Boejo? Pelo amor de Deus, ou seja, envolveu um banco, um dos maiores bancos privados do Brasil Ou seja, o cara estava lá fazendo, né, vídeos no caso, né? É, o que eles não aceitam de maneira alguma é isso, né? Ou seja, estava usando a imagem, né? Ou seja, a imagem por trás do dono, ou seja, uma imagem por trás da rede Globo nesse caso Mas tem tudo a ver, né? Ou seja, infelizmente... E o que mais pesou aqui foi porque a empresa é dele, não é uma empresa terceirizada, onde ele foi contratado e tal Porque a Globo já perdoou, inclusive, a Renata Vasconcelos, que apresenta o Jornal Nacional, já também Inclusive começou a vazar imagens dela aí ao lado também, para o mesmo banco, o Banco Bradesco Mas eles alegaram que ela foi uma contratada, foi uma coisa terceirizada E ela usou a imagem, mas enfim, soube conversar e convencer de que, né, teria sido um trabalho terceirizado Já no caso do Doni, ele é o dono da empresa, né? Ele é o sócio principal dessa empresa E aí ele teria, inclusive, a rede Globo teve acesso de alguns e-mails Onde ele diz, é, tô cansado, hoje apresentei o Jornal Nacional Domingo tem que apresentar o Fantástico Ou seja, de certa forma, usando aí, né, a emissora Globo Assim, a visibilidade que ele ganhou à frente, principalmente, do Fantástico, do Jornal Nacional Substituindo o William Bonner E aí, quando ele começava, olá, um dia cansativo, hoje e tal, e tal E aí, vamos continuar o negócio? Enfim, ele mesmo, pessoalmente, negociando aí, diretamente com o banco Então, o Doni, que não faz mais parte do time de jornalismo da Globo De acordo com o site Notícias da TV Resolveu pedir demissão ontem, na quinta-feira O mesmo veículo anunciou na semana passada Que o jornalista faturou, escondido da emissora, cerca de 7 milhões Tudo isso porque ele produzia esse show, né, telepresencial e palestra pro Banco Bradesco E dessa forma, ele violou uma das regras mais importantes da Globo Que é a isenção jornalística Sofreu muita pressão pela reportagem Advertido pela Globo E apresentou a sua carta de demissão Via um e-mail aí pro diretor-geral de jornalismo E ele alegou ter sido vítima É, abre aspas aí É muito grande a carta dele A gente faz um resumo rápido aqui, ó Essa contínua campanha pra me destruir e sangrar a qualquer custo Não pode prosperar Não faz bem nem a mim, nem a minha família e nem a emissora Não é justo com nenhum de nós Ainda de acordo com Notícias da TV O Executivo aceitou a decisão com pesar Desde agosto de 2017 Doni era o responsável por comandar o jornal Hoje Ao lado da Sandra Nemberg E era um dos nomes cogitados aí Pra substituir o William Bonner Na bancada do Jornal Nacional E olha, isso aí também, Cacá, já foi É, uma, um, assim, um pontapé pra Rede Globo Agora colocar, deixar mais claro, né O que que pode e o que que não pode Juntamente com os e-mails de Doni Ali, Camel, a Globo divulgou uma nota Informando que vai editar em breve um texto Tornando mais claras as regras pra participação As regras, as regras da Rede Globo Isso, é, aham O que que os seus artistas, né Os seus âncoras podem e o que não podem fazer E olha, eles soltaram essa carta A direção de jornalismo da Globo informa Que foi procurada por alguns de seus jornalistas Que relataram que também foram contratados por terceiros Aí, né, onde eles deixam claro Pra participação em eventos institucionais gravados em vídeo Mas sempre com proibição expressa De que as imagens fossem veiculadas ao público externo ou a clientes Em alguns casos, a participação do seu autorizar Se deu, né, com a autorização da Globo Por não ferir as políticas atuais da empresa Em outros casos, a participação foi inadequada Mas sem má fé Todos informaram que não possuem empresas Prestadoras de serviços de marketing Assessoria de imprensa Ou de projeto de comunicação empresarial A Globo, ciente agora De que persistem algumas dúvidas Sobre como agir diante de convites Informou que em breve Vai enviar um comunicado Onde reenterar o que é proibido E o que não é Em detalhes Levando em conta A era digital Em que vivemos Ou seja Aquilo que eu disse, né O que pesou mais E pro dono Que ele era o próprio dono Dessa empresa Então ele negociava Ele apresentava Ele que, né E aí realmente Não deu outra Agora sinceramente Nessa era da tecnologia Nesses novos tempos Eu acho que esse tipo de regra, né Em determinados veículos de comunicação Não vai funcionar muito não Nós estamos vivendo um mercado Extremamente aberto, né Até porque o Doni Ele já tem mais de um milhão De seguidores nas redes sociais Eu acho que vai ganhar Talvez mais dinheiro A partir de agora Ele é muito competente Ganhou em massa O apoio aí dos artistas Os colegas de trabalho Porque todo mundo Bate sempre aí Nessa postura Que ele é uma pessoa Bastante íntegra Um cara muito centrado E acha Que todos acreditam aí Que ele não agiu De má fé Em momento algum Muito bem Oito horas e quarenta e oito minutos Vamos mudar de assunto Agora lembrando, gente Olha O governo do Tocantins Já já Através do seu governador Mauro Carlesse Já convidando Todos os veículos de imprensa Para uma coletiva Com os governadores Dos estados Que integram O consórcio da Amazônia Legal A coletiva irá ocorrer Já já às dez e quinze No Arrandu Eventos Os governadores estão Em Palmas Por ocasião Do décimo oitavo Fórum dos governadores Amazônia Legal Realizado ontem E hoje Sexta-feira Oito e quarenta e oito Agora Deixa eu mandar um grande abraço Para o Luiz Carlos Ô Luiz Carlos Grande Carlão Luiz Carlos Lá de Bernardo Saião Vive aqui em Palmas Capital já há muito tempo Um abraço para você Aliás, vive na estrada Grande abraço para você Muito obrigado Tem mais aí Olá, bom dia Apoliana Olha só Eu sou a Nairã Quero ouvir uma música Do Zezé de Camargo Luciano Flores em Vida Estou aqui trabalhando Na Cachoeira do Evils Aliás, ela mandou Umas fotos aqui Do jantar Aconteceu ontem Aniversário do Ouro A festa foi ontem À noite Olha que inveja boa Olha que franguinho Caipira Ai, 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 ai Meu Deus do céu Que franguinho Que franguinho Convidar para o aniversário Nada, né Ela convidou Ela convidou Ah, convidou Ela convidou Assim, ontem Fez o convite Fez o convite E nós inclusive Comentamos ontem Aqui, comentamos E ela está lá Mandou algumas fotos Só falou Só faltou você Só faltou você Dona Boliana Está lá Está lá Está lá a imagem Beijo para você Nairam Obrigada meu amor Um abraço para você Para sua filhotinha Para todos aí na Cachoeira do Evils Alô, Irã Nete Bom dia Muito obrigada Viu, pela companhia Por estar sempre ligados Participando Interagindo aqui conosco Alô, alô Para o Hélio Lira Grande DJ, né Alô DJ Hélio Lira Um abraço para você Está acompanhando no Facebook Em áudio e imagem Através da nossa equipe Maravilhosa aqui Facebook.com.br 96FMTO E também através do Youtube No Youtube 96FM Sempre com você Vai lá Deixa um like Deixa um tweet lá Nós vamos ficar muito felizes Viu? Repórter 96FM E olha o governo Reduz mais de 125 milhões Com despesas de custeio No primeiro semestre de 2019 A fonte Secom.to.gov.br Pois é, dados da Secretaria de Estado Da Fazenda E do Planejamento Se faz Mostra uma economia De 125 milhões E 400 mil reais Com despesas De custeio Da máquina pública Nos seis primeiros meses De 2019 Ou seja, de janeiro A junho Em comparação Ao mesmo período Do ano passado O que representa Uma redução De 17,2% Desses gastos No governo Do Tocantins Pois é, os números Levantados Pelas Cefais Contabilizam os elementos De despesas Com diárias Civis e Militares A redução foi de 50,8% Passando de 6 milhões em 2018 Para 3 milhões em 2019 Com material de consumo De 38,5% Passando de 76 milhões Em 2018 Para 47 milhões este ano Viu? Pois é, ó Gastos também Com passagem Tiveram queda Houve redução também De 28,7% Com locação De mão de obra E com a locação De imóveis Que era gastos De imóveis Que eram gastos Aí nos 6 primeiros meses De 2018 6 milhões Quais 7 milhões E neste ano Foram aí para 3 milhões 130 mil Uma redução De 49,4% Com a locação De veículos A queda foi de 74% Indo de 8 milhões Para pouco mais De 2 milhões de reais Ou seja, o governo Do Tocantins Fez uma medida séria Muito séria Adotou, né? Adotou medidas Enérgicas Para que realmente houvesse esse corte De gastos E está aí Uma redução aí E o governo Portanto conseguiu Economizar quase 160 milhões De reais Somente nesses primeiros 6 meses De governo 8 para 9 Agora E olha Já já O governo Medida O governo Publica Nova medida Provisória Com plantões Médicos A fonte G1 Tocantins Bom dia Essa música Que lindo 1, 2, 3, 4 Eu te encontrei E toda a pressa Desaparecer Tô pensando em me abandonar Em você Esquecer de ir Ficar um pouco mais Ver a vida passar Fazer planos Pro futuro Te ver amanhecendo Todo dia Até notar rugas em mim Até perceber Que tempo Que tempo foi Insuficiente Pra te amar O quanto Quis Eu te encontrei E já brotou em mim O infinito Já imaginei Os nossos filhos Mancando de colorir Veio a sensação De ter valido a pena Esperar Todo esse tempo Pra te achar Aqui E agora em mim O amor é feito De pedaços Imperfeitos Que se encaixam Na compreensão Do abraço É feito É feito de conversas Repetidas Por anos A fim É feito de chegadas E partidas E aquele beijo Saldoso Que preenche a vida É feito de saudade Encontida É feito de carícias E mordidas E as mãos que se apertam E se comunicam É feito de céu De mar E de toda a bênção Divina O amor É feito de nós dois O amor É feito de nós dois É feito de nós dois O amor É feito de nós dois 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 A corrente Antes de você despertar Antes de você querer Antes de você abrir Os olhos e beijar a maçã Pela manhã O sol Pelo visto Eu posso estender As roupas Vila o varal Não transitar Sobre as leis Que não criou Ser muito mais Ser muito mais Que qualquer um Que não muda nada Ser muito mais Ser muito mais Que qualquer um Que não muda nada Acordei Antes de você despertar Antes de você querer Antes de você abrir Os olhos e beijar A maçã Pela manhã O sol Pelo visto Eu posso estender As roupas Pelo varal Não transitar Sobre as leis Que não criou Ser muito mais Ser muito mais Que qualquer um Que não muda nada Ser muito mais Ser muito mais Que qualquer um Que não muda nada Ser muito mais Ser muito mais Que qualquer um Que não muda nada Ser muito mais Ser muito mais Que qualquer um Que não muda nada Notícias e olha Governo publica nova medida provisória com plantões médicos A fonte G1 Tocantins O governo do Tocantins publicou ontem na quinta-feira uma nova medida provisória sobre a jornada de trabalho dos profissionais de saúde do Estado. A primeira proposta, publicada em março, foi alvo de críticas da categoria e acabou sendo suspensa pela Justiça. O novo texto prevê que será possível que os servidores cumpram a jornada em plantões com três tempos de duração ou em horário comercial. E olha, a medida provisória autoriza plantões de seis, doze ou vinte e quatro horas. O horário de início e término dos plantões varia de acordo com a necessidade da unidade de saúde na qual o servidor estiver lotado. Já a chamada jornada básica de trabalho para os profissionais que não cumprem plantão será das oito ao meio-dia e das quatorze às seis da tarde, de segunda a sexta-feira. Ela pode ser escalonada com a casa unidade e funcione até às dezenove horas. Nove horas, um minuto agora. Que barato de você aqui na melhor companhia do rádio. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, né? Facebook.com.br noventa e cdfmto e também através do YouTube do Napoli. Pois é, Cacá. Vamos comentar um pouquinho sobre o aniversário ontem, a comemoração, né? Do aniversário do governador, senador. Muita gente conhece assim como governador Siqueira Campos. é, e a gente, o Cacá, ontem foi lá prestigiar esse evento. Ontem, uma surpresa, né? Chegou assim, Márcio e Fran, porque é um dos amigos aí do Siqueira, já de longas datas. Esteve por lá também muita gente, pessoas caravanas do estado todo, vieram prestigiar essa homenagem aí ao então senador Siqueira Campos, ali ontem na Praça dos Giraçóis. Olha, foi um evento maravilhoso, né? Muitas homenagens, muita gente foi prestigiar, eh, os aniversários dos noventa e um anos, né? Do ex-governador Siqueira Campos, senador agora, eh, Siqueira Campos e o senador Eduardo Gomes trouxe de surpresa, né? O Márcio Franco, um amigo de bancada, pra quem não sabe, o Márcio Franco já foi, eh, deputado federal, né? Apenas uma vez, não quis mais, não quis, é, seguir carreira, inclusive ele comentou ontem, eh, que após, né? O seu período de mandato, Poli, ele acabou ficando na geladeira durante muito tempo pela Rede Globo, eh, de televisão, outras emissoras também, eh, não o quiseram e durante um bom tempo ele passou por um perrengue danado, na época ele se apresentava em circos e foi um período realmente muito difícil da vida dele, só que depois acabou dando a volta por cima, porque, eh, o empresário na época o procurou e nada mais era do que a dupla João Mineiro e Marciano que acabou, eh, gravando uma das músicas, eh, que acabou vendendo dois milhões e meio de cópias, né? da música, seu amor ainda é tudo. E aí, realmente, foi uma nova fase na vida, eh, do Moacir Franco e olha, é uma figura simpaticíssima, emocionou a todos ontem, viu? Emocionou muita gente ontem, o Moacir Franco. E olha, Cacá, só antes de se colocar aí, deixa eu parabenizar aqui o pessoal do Gazeta do Cerrado, porque eu não fui pessoalmente, mas acompanhei a cobertura em tempo real, quase que real, pelo Gazeta do Cerrado e olha, achei interessante, assim, que eles vinham com tópicos bem resumidos, na primeira fila, Eduardo Gomes diz que Siqueira é exemplo pra futuras gerações, aí vem amigos de longas datas, Moacir Franco foi a surpresa especial pra Siqueira nos seus noventa e um anos. Siqueira, todos admiram os sonhos da sua cabeça, disse o Eduardo Siqueira no discurso e olha, bastante emocionado, Siqueira agradece as homenagens, discutou muito contra forças goianas pra poder conseguir criar o Tocantins, na Praça dos Girassóis, pioneiros políticos se reúnem pra homenagem, ou seja, foi um resumo muito bem feito aí pela Maju Coutinho, nosso amigo Marco Aurélio, muito bom, viu? Inclusive a prefeita Cíntia, né? Subiu ao palco e cantou também, também, também esteve lá. Uma música em homenagem aí ao Siqueira, ou seja, uma cobertura bastante especial aí do Gazeta, do Cerrado, é nada mais, né? É assim, merecedor, porque realmente é uma história viva do Tocantins, o último grande estadista da nossa história, sem nenhuma dúvida e vai ficar pra sempre lembrado nos livros, nas histórias, até porque foi um dos responsáveis pela criação do Tocantins, sem nenhuma dúvida, viu? Parabéns, mais uma vez, ao ex-governador Siqueira Campos, agora senador Siqueira Campos. Esse veio, é, de surpresa, um grande amigo de bancada, na época também, na luta libertária pela criação do Tocantins, foi um presente do senador Eduardo Gomes, aqueles que prestigiaram, é, esse culto ecumênico ontem. Se inscrevax? E aí? Earthqusigh? Earthquсылagem? Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã portuguesa chega pela primeira vez ao Tocantins, a exposição interativa, a energia da língua portuguesa ficará aberta ao público nos dias três e quatro de agosto aqui em Palmas na orla da Praia da Graciosa. Pois é, a iniciativa é da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro e é controladora da Investico e da Enerpeixe. No Tocantins, o evento faz parte da programação do mês estudante promovido pela Secretaria de Educação do Estado. Instalada na estrutura móvel de um caminhão, a mostra com trezentos metros quadrados traz diversas atividades e possibilita o estudante conhecer os países que falam a língua portuguesa, as diferenças do português no Brasil e em Portugal e curiosidades sobre expressões comuns do nosso idioma, o mais usado do hemisfério sul do planeta. Além disso, ao fim do evento, os participantes são orientados a fazer doações de livros que serão encaminhados a instituições de ensino. O visitante poderá também se divertir numa piscina de letrinhas, colar na pele palavras e trechos de poemas, decorar painéis com carimbos, além disso, contará com ambiente para a leitura, com um stand recheado de livros, pups e cadeiras. À noite, o painel de LED se transformará em uma tela de cinema na qual serão exibidos clássicos inspirados na literatura brasileira. Gente, que barato, hein? Nove horas, vinte e três minutos, nesse caso aí, a educação vai até você, né? Boa! E olha, Cacá, deixa eu mandar um abraço aqui pra primeira dama, a Fernanda Carlesse, é, o site Cleber Toledo traz aqui que a primeira dama, né, sempre muito discreta, é, visitou a casa de apoio aqui em Palmas, ah, e ela fez uma visita, né? Isso aconteceu na última terça-feira, dia trinta, a casa de apoio Vera Lúcia, conforme o secretário do trabalho e desenvolvimento social, eh, Messias Araújo, que acompanhou a primeira dama Fernanda Carlesse, a entidade atende diariamente noventa pessoas e desde a sua inauguração em dois mil e seis, já recebeu mais de duzentas e trinta mil, mais de duzentos e trinta mil hóspedes vindos, aí, vindo dos cento e trinta e nove municípios tocantinenses, de outros estados também, como, ah, Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Mato Grosso e até de outros países, e olha, tudo que estiver ao alcance, nós vamos fazer, disse a Fernanda, primeira dama, aos hóspedes e servidores, ela disse que o secretário sempre buscou o seu apoio e comunicou as demandas da instituição, hoje estou tendo a oportunidade de ver mais de perto tudo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer pra que vocês se sintam em casa, avisou aí aos presentes, o secretário Messias Araújo contou que tem buscado divulgar os serviços da Casa de Apoio e criar uma rede de parceiros pra manter e proporcionar melhorias nos serviços oferecidos à população, é, então eu gostaria de destacar aí, né, no, no nossos fatos da semana, essa visita da primeira dama, é, Fernanda Carlesse ali, a Casa de Apoio, ela que é sempre muito na dela, muito quietinha, muito discreta, né, mas tá aí trabalhando, é, nos bastidores sempre, um beijo pra você, Fernanda. Aliás, o, Poli, essa casa, pra você ter ideia, desde que ela foi criada em 2006, ela já atende, ela já atendeu mais de duzentas e trinta mil pessoas, né, recebeu a visita da primeira dama, Fernanda Carlesse, aliás, é, 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 bem típico dela, né, sempre muito discreta e, e, e já vem da família, né, eu queria mandar um grande abraço também, não só a Fernanda, a Fernanda Carlesse, mas ao seu pai, a sua mamãe, enfim, aos familiares que sempre acompanham, é, o nosso programa aqui, dois em um, fatos da semana aqui, no nosso programa, sempre. Nove horas, vinte e seis minutos agora. O nosso telefone é o três, dois, um, oito, quarenta e nove, dez, o nosso WhatsApp, pra você participar aqui conosco, fique à vontade, pode entrar, a casa é sua, é sexta-feira, fim de semana, vamos mandar a lua aqui, vamos lá? Beijos pra Jaqueline, tá aqui ligada, oi, Jaque, tá lá na cento e oito sul, acompanhando, é, o nosso programa, tem mais aqui, vamos lá, é, a Stephanie, oi, Stephanie, também tá ligada conosco, alô, é, pros meus amigos, é, o Arielson, né, e todos do Peg Pag, lá em Buritirana, sempre ouvindo o nosso programa. Nove vinte e três, agora, canta Henrique Juliano. Uh, um, 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 jumbo quebra-a-tura de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Ai, 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 disse dona Santinha e doutora que esse capim é de paz. Ai, 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 vamos lá pra Mumbuca colher um capim, um canto de paz. Na Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Na Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Peça a dona Santinha fazer para mim um brinco de fulor, pra quando eu vou pra colheita eu dar de presente pro meu amor. Peça a dona Santinha fazer para mim um brinco de fulor, pra quando eu vou pra colheita eu dar de presente pro meu amor. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Ai, 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 vamos lá pra mundo que é colher o caminho, um canto de paz. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um capim, esse capim é de ouro e faz brilhar meu tolgadiz. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um tesouro. Da Jalapa nasceu um tesouro, desse tesouro nasceu um tesouro. Seu amor deixa o meu coração mais calmo. Sei que eu não liguei nunca mais, pra falar que tô sentindo falta do que a gente era um tempo atrás. Mas o meu coração bate aí dentro de você e ele insiste em achar que um dia a gente vai voltar. Seu amor deixa o meu coração mais calmo. Seu amor deixa o meu coração mais calmo. Bem que podia né, bem que podia né, bem que podia. E a sua boca menos de um pau, seu beijo deixa o meu coração mais calmo. Bem que podia né, bem que podia. Seu amor deixa o meu coração mais calmo. Seu amor deixa o meu coração mais calmo. Seu amor deixa o meu coração mais calmo. Tão forte e tão consistente era o meu amor. Mas você foi embora e ele se quebrou Cê sabe, já faz tanto tempo que eu queria te provar o meu valor E te mostrar tudo de bom que eu aprendi com a vida Ai, 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 eu já tentei Fiz o que pude, quero ficar bem Cantador, Gustavo Lima, Milu Essa música pegou que é uma coisa de louco Pois é, Cacá, entre as mais tocadas, viu No topo aí de todas as rádios, em todas as plataformas digitais E olha que bonitinho foi o vídeo que o Gustavo Lima postou Com o filhinho dele, o Gabriel, de dois aninhos no teclado E que já cantando essa música, Milu, a coisa mais fofa Já no teclado, já dois aninhos Dois aninhos, é, batendo a mãozinha ali, né E tudo, mas cantando Milu, Milu do papai, o Gustavo Lima Deixando o papai todo babão Quem é que não fica, né Quem é que não fica, né Meu Deus 9h42 agora, já já tem o PP do rádio aqui pra capital Palmas Ali em Gurupi, região sul, nosso querido Dirlei Santos Grande Dirlei, lá nos comandos técnicos da Rádio Mais FM A Rádio Número Tempo de Criança Olha que barato isso aí, ó Só um pouquinho Flávio José Gente, é um dos maiores talentos ali do Nordeste Grande Flávio José Canta como ninguém, viu 9h42 agora Me lembra Vieira de Mela, Flávio José Ah, é, o que é fã, né Vieira de Mela é fãzacho do Flávio José Aliás, tem extremo bom gosto, viu O programa Vida e Harmonia sempre aos domingos Das 7h às 8h, né Das 7h às 8h da manhã Programa que já chegou a maior idade Dezoito anos no ar, hein Uau E olha, deixa eu mandar um abraço aqui também Pra Dona Antônia Mãe da nossa amiga Marquiane Ela disse, mano, alô Ela falou, obrigada Ah, é, Dona Antônia? É Olha, ô, Dona Antônia Tem uma filha maravilhosa, viu Vamos aí, Dona Antônia Filabóia, qualquer hora dessa, viu Vamos tomar um cafezinho E aproveitar aquele canário do papo amarelo, né Lógico Um franguinho caipira, viu, Dona Antônia Abraço, Dona Antônia Nós gostamos pra caramba Principalmente do Cardinha ali Eita E a gente gosta muito da sua filha também, viu É, sua filha é maravilhosa, viu Nós amo ela, tá vendo Entendeu agora? Eu amo a Amuela, amo ela Boa Ah, grande Marquiane A nossa, a nossa OPEC aqui, né De rádio e televisão Sempre muito competente Muito atenta, né Figura, figuraça, viu Dali Marquiane Eita Nove e quarenta e três agora E olha, o governador Mauro Carlesse Parabenizou o senador Sigueira Campos Pelo aniversário de noventa e um anos Ele esteve acompanhado Da primeira dama do estado Fernanda Carlesse E olha, esse foi o primeiro encontro Entre ambos Após a posse de Sigueira Campos Como senador da república Ocorrida em julho Pois é, o aniversário que foi celebrado Nesta quinta-feira, né Ele que, o aniversário aí Do governador do estado Aliás, do criador, né Do estado Autor da emenda constitucional Que determinou a criação do estado E o primeiro governador Do Tocantins Sigueira Campos Ao lado da sua esposa Mari Lúcia O show é Sigueira Campos E do deputado estadual Eduardo Sigueira Campos Recepcionou o governador Mauro Carlesse Que esteve acompanhado Do vice-governador Vanderlei Barbosa Do secretário De parcerias público-privada Claudinei Quaresmin E do chefe de gabinete Do governador Divino Alain Siqueira O empresário japonês Kendi Que visitava Siqueira Campos Na ocasião Também participou Do encontro Pois é, o ex-governador Só pra gente recapitular aqui O ex-governador Siqueira Campos E atualmente senador Pelo Tocantins, né Ele agradeceu a visita Se colocou mais uma vez À disposição Pra colaborar Com o Estado E falou dos projetos Que pretende debater No Senado Federal Ou seja, o velho Siqueira Está com mais energia Mais energizado Do que nunca Eu fiquei impressionado Ontem Durante a comemoração Do seu aniversário Ele que foi muito bem Recepcionado Pelos amigos ali O Moacir Franco Lembra do radialista Cleito Aguiar Cantor E radialista Cleito Aguiar Rádio Nacional Rádio Nacional da Amazônia Você lembra dele? Pois é, também presente lá Também esteve lá presente E olha, Cacá Já que a gente está falando Do Eduardo Siqueira Ele tira licença, né Mais uma licença à saúde Está entre os fatos da semana também Exatamente A Assembleia passa a ter Três suplentes de deputados Eduardo tira licença Após o pedido de exoneração O governador nomeou Thaís Coelho de Souza Amaral Como a nova presidente Da Jussetins Quem traz a informação De hoje É o AF Notícias O presidente da Junta Comercial Do Estado Tocantins É o Gleitsonato Pediu a exoneração do cargo Para assumir nos próximos dias O mandato de deputado estadual No lugar de Eduardo Siqueira Campos Que solicitou licença do cargo Para tratamento de saúde O pedido foi feito ao governo Na tarde de ontem Na quinta-feira O agora deputado Gleitsonato Abre aspas aí Para a fala do governador Estava fazendo um excelente trabalho Na Jussetins Mas foi convocado Para esta missão De representar a Gurupi E a região sul Na Assembleia Isso também é positivo Para o Estado Pois a nossa região Ganha um representante E quanto ao deputado Eduardo Siqueira Que também é nosso companheiro Espero que corra tudo bem Em seu tratamento Para que retorne E continue dando A sua contribuição Ao Estado Afirmou o governador Outros dois suplentes Estão no exercício Do mandato Ali na Assembleia Legislativa Um deles O delegado Rerson Macedo De Araguaína E o outro Cacau Ivan Vaqueiro De Paraíso Um perfil Da nova presidente Após o pedido De exoneração O governador Nomeou a gestora pública Taís Coelho De Souza Amaral Monteiro Como a nova presidente Da Jussetins Além da formação Superior em gestão pública Taís possui A experiência no setor privado Atuando em área comercial E operacional No governo do Estado Ela já atuou Nas secretarias Da Fazenda E Planejamento De Ciência e Tecnologia E na Fundação De Radiofusão Educativa Nas áreas Administrativa Financeira Operacional E Planejamento Ou seja Uma pessoa bem preparada Sim, bem preparada Boa sorte A nova gestora Das Jussetins Da Junta Comercial Do Tocantins E parabéns E muita sorte Ao suplente de deputado O Gleide Sonato Que agora assume De fato Uma cadeira ali Na Assembleia Legislativa Do Tocantins Lembrando Viu, Boliano O evento A posse será Na terça-feira E um ganho Aí também Para a região sul Quem ganha Claro Que terá um representante O Grupê terá um representante Na Assembleia Legislativa Que é o nosso querido amigo Gleide Sonato Aliás, também estava ontem Ali No culto No culto ecumênico Do aniversário Do ex-governador Seguira Campos Nove horas Quarenta e oito Minutos Agora Vamos de música Nós vamos atendendo aqui Olha Oi, Cacá Oi, Boliana Morena Quero ouvir Renan Raí Manda um alô Para o Dirlei Santos De todos os ouvintes Da Rádio Mais FM Alô, Dir Grande Dirlei O melhor do Brasil Alô, Morena Pediu Renan Raí Já já vai ouvir Tá bom, querida? Nove quarenta e oito Canta Flávio José Caboclo Sonhador Eita, não! Tá tudo bem Os comentários não me afetam mais Mas você tá bem Na ligação de ontem Você chorou demais Falando amor Volto sem você Não sei viver Que tá contando as horas E tá louca pra me ver É bem contraditório Ver você falando assim Ontem você me amava E hoje faz pouco de mim Tá risadinha falando que a gente não durou E as amiguinhas nem sonham que ontem você me ligou E implorou Pra ter meu amor Pra ter meu amor Tá tudo bem Os comentários não me afetam mais Mas você tá bem Na ligação de ontem Você chorou demais Falando amor Volto sem você Não sei viver Que tá contando as horas E tá louca pra me ver É bem contraditório Ver você falando assim Ontem você me amava E hoje faz pouco de mim E dá risadinha falando que a gente não durou E as amiguinhas nem sonham que ontem você me ligou E implorou Dá risadinha falando que a gente não durou E as amiguinhas nem sonham que ontem você me ligou E implorou pra ter meu amor Ta- sculpture Daqui é o que nós vamos um pequeno intervalo Eu me disfarço dos meus conceitos E me desarmo de tantos medos Deixa eu sentir pra não ter que pensar Não quero agora ter que acordar A tua pele é camuflagem Que no meu corpo segue viagem Onde é que estão as nossas fronteiras Eu te confundo comigo mesma A tua pele é camuflagem Que no meu corpo segue viagem Onde é que estão as nossas fronteiras Muito bem, já estamos de volta com o seu velho e bom programa 2 e 1 Você vê que velho não, né? Novíssimo ainda Não tem o que? Tem quantos meses, dona polícia? Sabe? Tem, eu lembro, uns 7 meses por aí, né? No máximo 9h52 agora, 8 pras 10 3218, 4910 é o telefone WhatsApp E vamos agora a nossa Ronda Policial Ronda Policial E olha, bandidos fuzilam carro forte no meio de povoado e causam pânico Quarto ataque só este ano Lembrando que os vigilantes, né? Reagiram ao ataque e conseguiram chegar até o destacamento da polícia militar de Arapuela Pois é, bandidos fortemente armados atacaram mais um carro forte no norte do Tocantins No final da manhã de ontem, na quinta-feira É o quarto caso registrado só neste ano na mesma região Inclusive, Cacá, mensagens aí, né? No WhatsApp espalharam de gente desesperada Relatando aí momentos de terror ali Momentos de pânico mesmo, né? É, no povoado 19, município de Arapuema E olha, segundo informações de moradores O carro forte da empresa ProSeguro Passava por um povoado conhecido como 19 As margens da TO 230 entre bandeirantes e Arapuema Quando os bandidos atacaram a tiros Os moradores ficaram muito assustados com as rajadas Aliás, arma de derrubar a aeronave poliana Populares relataram que os bandidos estavam numa caminhonete branca E passaram no meio do povoado atirando contra o carro forte Causando pânico e medo Os vigilantes reagiram ao ataque e conseguiram chegar até o destacamento da PM de Arapuema Agora vamos recapitular aqui Lembrando, só que estou complementando aí, né? Os bandidos fugiram sem levar nada, né? Não levaram nada, nada, nada E olha, no dia 20 de fevereiro Bandidos explodiram o carro forte da empresa ProSeguro Na BR-235, zona rural do município de Tupirama Também na região norte Fugiram levando todo o dinheiro, viu? No dia 14 de abril, outro carro forte da mesma empresa Foi atacado na mesma rodovia O veículo ficou todo perfurado de bala Mas os vigilantes conseguiram chegar até o batalhão da PM de Guaraí E conseguiram impedir o burro Pois é, e no dia 30 do mesmo mês O ataque foi contra um carro forte da empresa Federal Segurança e Transporte de Valores Os bandidos explodiram o veículo e levaram todo o dinheiro O caso ocorreu na BR-153 entre Rio dos Bois e Tabocão Na região central do estado Ou seja, o quarto, né? Já é o quarto ataque somente este ano, né? A carros fortes O fato é que ontem, né, Cacá? Passaram atirando um povoado Graças a Deus não atingiu ninguém, né? Não conseguiram levar o dinheiro Terminou aí com... Foi, no caso, uma tentativa frustrada aí Pelos bandidos É, e olha que usavam armamento extremamente pesado, né? Estavam altamente preparados, né? Sim, armamento pesado Cinco faltando pras dez O PP já tá por ali De Leis Santos no comando aí da 95,9 A gente volta na segunda-feira A partir das oito com mais um Dois em Um no seu rádio Bom fim de semana pra você Tchau, tchau Olha, tá aqui a última internauta ouvindo Sona Paula, quero ouvir uma música do Luan Santana Vai pra Talita Pra Melissa e pra Zenay Já não dá mais tempo Depois o PP coloca aí, tá bom? Um abraço pra você, Aninha Beijos, valeu Alô pra Morena Pediu Renan e Raiz Já já a gente toca Gente, beijo enorme Até segunda-feira Bons sonhos Excelente sexta-feira pra você Valeu Nem vem Nem vem Querer contar aquela velha história Pra poder se dar bem Nem vem Nem vem Querer fazer de novo O jogo sujo Isso não é legal Nem vem Usando amigos Pra entrar na festa O show terminou Naquele dia A tarde era sem sol Pegou o que coube no saco do super Trancou a porta e lacrou seu destino Tendo um óculos azul Nada mais alto Que um belo salto Poder se entregar